Olá, turminha! A nossa história de hoje será O Coelhinho que não era de Páscoa, escrita por Ruth Rocha. Ilustrações de Elizabeth Teixeira. Vivinho era um coelhinho redondo, branco, fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu bisavô. E todos queriam ser coelho de Páscoa, como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho. Eu não sei o que quero ser, mas sei o que não quero ser. Coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe se escandalizou. Ah! Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor florindo, Julieta, a borboleta, e a abelha Melinda. Onde é que já se viu o coelho brincar com a abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa variação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar. Os pais de Vivinho diziam. Só se ele está aprendendo a zumbir. Os irmãos de Vivinho caçoavam. Vivinho sorria e saía pula-pulando para se encontrar com seus amigos. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelha foram comprar os ovos para distribuir, mas as fábricas tinham muitas encomendas. Não tinham mais ovinhos para vender. E todo lugar a resposta era a mesma. Todo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do meu Antão, do seu João, do seu Simão, do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso, do seu Tonico, do seu Petrônio, seu Sintônio. não podemos desapontar as crianças. Mas nós fomos a todas as fábricas. Não tem jeito, não. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa, a primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. sal. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos. Não sabe fazer. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, ele sabe, disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos. Com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão. Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo. e Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai Coelho, Mamãe Coelha, os coelhinhos. E era Vivinho que comandava o trabalho e os amiguinhos também. Florindo, Beija-flor, Julieta, Borboleta e Melinda, a maior doceira do mundo. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas e os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse, Agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou, Cada um deve seguir a sua vocação. Chegamos ao final da história. E você, gostou da profissão de Vivinho? Já escolheu a sua? Se você escolheu, deixe nos comentários a sua profissão. E você, gostou da história? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ótima Páscoa! Páscoa!